Música Olá amores, tudo bom? Hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial de make super fácil Pra você que tá aí em casa, que tem dificuldade de se maquiar Esse tutorial além de fácil, tá com produtos super acessíveis e baratinhos Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí em casa Aquela maquiagem básica, mas pra você poder ficar bem linda Ela combina com qualquer tom de batom, dá pra qualquer ocasião Se você quer aprender a fazer essa maquiagem, continue assistindo o vídeo Música Então gente, vamos começar com a maquiagem, né? Pra começar, eu já usei, já passei a base no meu rosto Que foi a Bronze 5 da Mary Kay E passei um pouquinho de pó translúcido aqui só pra não sujar a minha pele Porque eu vou fazer o olho depois da pele Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar o corretivo, né? Da Ruby Rose Eu vou aplicar esse tomzinho aqui, ó Eu dei uma misturadinha com uma trisquinha desse outro aqui mais claro Mas é mais de tom mais escuro Então eu apliquei aqui na minha pálpebra bem pouquinho Não precisa ser muito, tá? Música Eu vou dar uma batidinha com os dedos pra poder uniformizar bem, tá? E ficar mais sequinho Não ficar tão pegajoso pra depois também não acumular nas dobrinhas da pálpebra Então feito isso, agora eu vou vir, gente, com minha palhetinha velhinha da Tango Eu vou utilizar dois tons Que é esse tom laranjinha E esse tom marronzinho aqui, ó Esse laranjinho e esse marronzinho também é meio laranja E vou aplicar no meu côncavo aqui Eu vou esfumar esse tom Porque ele vai ser o tom de transição Que vai dar esse efeito aqui bem bonito na nossa maquiagem Eu uso esses dois tons, gente, porque a minha pele é negra e muito escura Então esses são os tons que dão pra mim Mas aí no caso, se você for mais clara Você, claro, utiliza um tom, né, de transição Próximo da sua pele É um marrom mais claro Um tomzinho mais escuro que a sua pele Então eu apliquei esse marronzinho Esfumei, tá? O certo é você esfumar bastante Então agora com esse pincelzinho aqui de aplicar a sombra Eu vou vir pegar essa sombra aqui bem clarinha Eu gosto muito dessa sombra aqui, tá? Da paleta da Vult E eu aplico aqui abaixo da sobrancelha Pra poder dar uma iluminada Esse tom aqui é perfeito pra fazer isso no meu tom de pele E pra deixar ainda mais iluminado Eu vou vir com o bronzeador número 4 da Ruby Rose Que eu tô amando E eu vou aplicar por cima Gente, ele dá um brilho espetacular Não sei se vocês vão conseguir perceber aí no vídeo Aí pra poder dar um acabamento, né A gente volta com o pincelzinho de esfumar Esfuma pra poder unir esse marronzinho A essa sombra iluminadora que a gente aplicou Aí abaixo da sobrancelha Agora a gente vai acrescentar um outro tom de marrom Que vai dar uma escurecidinha aqui no côncavo Pra mim, que vocês podem ver que meu côncavo é bem aqui Termina aqui, tá vendo? Fica bem curtinho Então eu gosto de escurecer aqui em cima Até eu poder formar Dar a impressão de que meu côncavo é mais alto, tá? Porque minha pálpebra é bem maior do que ela é Então pra fazer isso eu vou pegar um outro pincel Vou utilizar esse daqui que é um pouquinho menorzinho Que o de esfumar que a gente usou antes, tá? Vou pegar esse tom de marrom aqui Também da paletinha da Tama Esse marronzinho aqui é um tomzinho mais escuro, tá? Vocês estão vendo que eu tô usando paletinhas baratinhas, gente Não tem nada de coisa cara aqui A mais cara é a da Vult Esse mesmo também nem é tão cara E eu vou aplicar só nesse vãozinho aqui, ó Do côncavo Então você mede aí uma distância de mais ou menos Meio dedo mindinho da sobrancelha E abaixo que você vai encaixar o pincel Pra poder formar o novo côncavo Então agora eu vou em outra paletinha super baratinha Vou usar essa paletinha minha aqui bem antiga Que é da Jasmine O tom que a gente vai usar é o marrom Que ele tem um pouco de brilho Esse marrom ele fica bem bonito Deixa assim a maquiagem com leve iluminado Vou pegar o pincel, vou caprichar, tá? Pra poder ficar bem pigmentado E vou aplicar só onde não tem sombra Então fica assim, gente Muito sutil, muito sutil mesmo Parece que nem foi aplicado nada Mas ia dar uma diferença boa De você ver o antes e depois Então agora, gente Um detalhe pra essa maquiagem Que vai deixar ela assim bem mais glamurosa Tá? Não posso sair do foco Porque o foco tá aqui É que a gente vai estar iluminando Aqui no pontinho lacrimal, tá? A gente vai usar o mesmo bronzeado da Ruby Rose Na cor número 4 Eu vou usar esse pincelzinho aqui Que é um pincel que pode ser pra usar corretivo Mas ele é um pincel mais durinho, mais firme Ele é ótimo pra depositar a sombra Que não pigmenta muito Não que não seja pigmentado Mas o intuito dele é ser um iluminador, né, gente? Não uma sombra Então ele não pigmenta tanto como sombra Mas tá vendo? Com esse pincelzinho Ele fica do jeito que eu quero, tá? Bem iluminadinho Aí eu vou puxando aqui pra dentro, tá? E faço mesmo uma gota, tá? É como se você tivesse enfiado seu dedinho mindinho aqui, ó É nesse ponto que você vai iluminar Aí eu vou puxando aqui pra dentro Novamente pra poder dar uma esfumada nesse iluminado Eu sei que o delineado é uma grande dificuldade Pra quem tá aí aprendendo a se maquiar Mas, gente, uma dica que eu dou pra você Se você quer usar o delineador em gel Ou o delineador em canetinha Traça primeiro com o lápis E depois você vem por cima e aplica o delineador ali Eu vou usar um cílio bem baratinho também Cola pra cílios É uma cola, assim, não tão barata, né? Como a gente costuma ver Mas também não é barata Ela tá na faixa de uns 30 reais aí Ou menos que a da Yenvy, tá? Da Kiss New York Então os cílios que eu vou usar Também é baratinho Que é da Miss Friend Que é esse daqui maravilhoso Que vocês sempre me perguntam qual que é Gente, eu tenho uma dica super legal Pra poder secar o cílio Que é botar aqui, ó No pregadorzinho Então assim você pode continuar A sua maquiagem Não precisa ficar segurando ele pra secar Então agora é a parte Abaixo da linha d'água, né? Eu gosto de fazer Assim a maquiagem mais básica Eu não gosto de passar lápis na linha d'água, tá? Geralmente eu não gosto de fazer Maquiagem com lápis na linha d'água Até porque meu olho é bem pequeno Então eu vou passar somente fora Pra poder aumentar ainda mais meus olhos Vou aplicar uma sombra marrom Misturado com uma trisquinha de preto Só encosto assim Mais, tem mais do marrom E vou aplicar, gente Da bolinha do olho, olho pra frente Do início da bolinha do olho Até encontrar com o traço do delineador Então meu cílio já está seco Eu vou vir com o pincel Eu gosto sempre, gente De aplicar por cima Tá? Tenta encostar bem próximo Da base dos cílios E eu Eu não gosto de colar no meio Tá? Primeiro Eu gosto de colar no final É o jeito que eu gosto Se você quiser colar no início No meio Então agora, gente Eu vou vir com a minha máscara de cílios, né Vou aplicar nos meus cílios inferiores Bastante também Que a máscara de cílios também Dá acabamento Na maquiagem Tchau 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 Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me deixa aqui nos comentários O que você achou Se você gostou Se você quer alguma sugestão de maquiagem Que eu vou fazer aqui no canal pra vocês Tá bom? Aqui no box de informações Eu vou deixar também a lista De todos os produtos usados nessa maquiagem Se inscreva no canal Pra poder acompanhar todos os vídeos Que eu postar pra vocês Aqui tem muito vídeo de cabelo De maquiagem Muita dica legal É isso Um super beijo Fiquem com Deus Tchau